Neste domingo, a Juventus venceu o Bolonha pelo mesmo resultado. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Canavaro de cabeça abriu o placar para a velha senhora. Aos 24, a Laieta ampliou. Depois de cobrança de falta, o Uruguai, o de cabeça, fez 2 a 0. Não deu tempo nem de comemorar e o Bolonha descontou. Dois minutos depois, cobrança de falta ensaiada. E Giunti mandou uma bomba no ângulo, sem chances de defesa. Na sequência, o Bolonha foi ao ataque com o Cipriani. No lance, o jogador de 24 anos acabou batendo a cabeça na placa de publicidade, que fica na beirada do campo. Atendido pelos médicos do clube, Cipriani se recuperou e voltou bem ao jogo. Mas ficou nisso Juventus 2, Bolonha 1.